Martins Bet, dona Cláudia Martins Bet, está dando um bom dia especial para a gente, dizendo que amou a receita do Baião de Dois e ela quer só reforçar. Quando eu comentei que logo no início, no refogado, a gente poderia usar como recheio de pastel, ela quer saber se dá realmente para usar como recheio de pastel. Que a gente teve bacon, linguiça calabresa, alho, cebola, pimentões, dá sim. Você deixando ele bem sequinho, dá. A única coisa que não pode rechear pastel é algum recheio que tenha muita água. Que tenha líquido, né? Esse aqui ia dar super bem. Perfeito. Chefe Renato? E é uma boa dica. Obrigado, obrigado. Ele é sequinho. Foi na sorte. Juro, meu Deus, foi só, chefe Edu. Elogio, pô. Obrigado. Fica bom, vai lá. Então, aqui está começando a dourar o bacon. Se ele estiver sem gordurinha ou não tenha soltado tanto, a gente pode até colocar um pouquinho de azeite. Vou colocar aqui. E na sequência, vamos colocar cebola roxa. Estou usando a cebola roxa pelo sabor, que é mais forte, não some tanto com o bacon, que tem um sabor forte também, mas também pela coloração. Pela cor. Se ficou com vontade e tem bacon na geladeira, cebola roxa não, faz com a cebola branca, que também dá super certo. E aqui eu usei meia cebola roxa, porque ela estava bem grande. Tá. E a mesma quantidade de bacon, a gente vai colocar de açúcar mascavo. A gente sempre costuma falar que dá para trocar o açúcar mascavo pelo açúcar branco ou pelo demerara. Nesse caso, é interessante que você vai na vendinha e compre o açúcar mascavo e já deixa na sua listinha de compra, porque a gente usa bastante aqui e faz realmente a diferença em várias receitas. Isso daí não é tão legal trocar, né? Não. Ah, aqui eu acho que o paladar dele é importante. Ele não adoça tanto. E até agora eu já decorei cebola, bacon e açúcar mascavo, simples. Depende de nós. E agora é vinagre. Foi vinagre. Agora no final eu coloquei duas colheres de sopa de vinagre, de álcool, mas pode ser qualquer vinagre, inclusive o balsâmico que eu tinha falado. É para o brilho, né, Rê? Para o brilho e também para dar uma... Pelo sabor e ele dá brilho também, né? Muito. Eu uso bastante nos doces, doce de abóbora. É incrível. É, você coloca o vinagre que dá um pouquinho de brilho. Que proporção você coloca no doce de abóbora? Eu coloco uma colher de sopa para cada dois quilos. É pouquinho mesmo, é só para dar um... Ah, que legal. É. Pera que a gente sempre aprende, né? Uhum. Ó, a geleia fica pronta rapidinho. Ela está nessa consistência aqui um pouquinho mais líquida, só que na hora que gelar, ela vai ganhar bastante consistência. Então a gente não vai chegar na consistência de geleia em si aqui na panela. Endurecendo ela já vai chegar. Tem que usar ela gelada, Renê? Dá para usar ela morna, em temperatura ambiente ou gelada. Mas como costuma sobrar porque ela é mais forte, é legal deixar nessa consistência, porque depois que gela, ela fica uma pedrinha, se tiver muito consistente na panela. Agora, a parte da linguiça. Eu chamei de manta porque eu costumo fazer manta com esses ingredientes, mas a montagem, Bianca, é diferente, que eu acho que facilita. A gente já faz em porção individual. Aqui a gente tem as linguiças, para tirar a pele é bem facinho, né? Quase intuitivo. E a gente tira e vamos dar uma batida na faca, nessas linguiças e tirar o excesso da gordura. Vai ficar mais gostoso e vai ficar mais fácil também de virar na frigideira, sabe? Você vai misturar tudo aí, apesar de já estar processado, você precisa unir tudo isso numa manta, né? Se você só amassasse, não ia funcionar, ia separar na hora do cozimento, né? Eu vou fazer aqui um pouco mais suave, porque na cozinha eu gosto de bater mesmo, assim, sabe? Daí eu não vou fazer isso para não deixar vocês... Por causa do barulho. Então, você pode fazer isso. Lembrando que depois que você usar a sua faca preferida para fazer esse corte, você vai depois afiar a sua faca, porque gordura tira o fio da faca. Então, saiba disso. Se você tem uma faca que você gosta muito para cortar algumas peças de carne, dá uma reservada e não faça isso, por exemplo, de cortar gordura, ainda mais gordura de porco, que tira bastante o fio. Pode fazer também. Vou fazer de dois jeitos. Quem não tiver o aro, a gente vai... Eu gostei de fazer quadrado só para não parecer um hambúrguer e realmente parecer um... Mas também pode fazer redondo, não tem problema nenhum. Se você não tiver um aro, você pode moldar com a faca, mais ou menos um quadradinho, e levar para a frigideira. Quem tiver o aro, daí com a frigideira fria, eu vou montar aqui dentro da panela. Você vai assar os dois? Quer pôr ele mais para cá para caber os dois? Boa, Bianca. Eu não tinha pensado. E dá uma espalhadinha assim. Eu estou com a mão, pode ser com a colher. Ô, Rei, e depois explica só, pessoal, para não queimar a mão na hora de tirar o... O aro. O aro, né? Vai lá, Rei. Edu, ó, eu já virei. Esse daqui eu fiz sem o molde. Deixa de um lado, vira. Deixa do outro. Agora, em um eu vou colocar a mussarela tradicional, essa que a gente compra no mercado fatiada. E na outra eu vou montar com mussarela de búfala e vou fazer duas versões. Essa daqui vai... Bom, né? Bom. E a montagem no prato que vai ser mais o diferencial de uma receita que é com os ingredientes simples e poucos, né? A gente quando olha já pensa em pão, mas você vai apresentar de um jeito, eu diria aí, até que gourmet, lindo. Pois é, eu também amo o prato principal. Chefe Renato, tem algum tempero, alguma especiaria que você colocaria nessa linguiça para deixá-la mais gourmet, já que a gente está utilizando da mussarela de búfala. Ah, eu amo o lemon pepper, ele ia ser super bom. Lemon pepper, boa. Ia ficar muito boa. Mas o lemon pepper não é gourmet, ele é super acessível. É da cor de lá, não é? Ah, então dá gourmet. Ah, entendi gourmet. Aí tem pereduguetes. Aí tem pereduguetes. É porque a gente fala de vez na internet que o gourmet é uma coisa elitizada, sabe? Aquele tempero que você coloca e deixa tudo muito caro, mas o lemon pepper não é muito caro. Eu estou aprendendo os termos com o Lucas, viu? É porque a versão gourmet, a versão, quando a gente fala que é um prato mais elitizado, sabe? Ah, ele é mais... Uma douradinha na mussarela. Se você não tiver o gratinador aqui, o maçarico, você coloca um pouquinho de água e tampa, que também derrete e fica super bacana. A gente finaliza aqui com... Finaliza não, monta. Ah, legal, Lu. Com rúcula, que eu acho que combina bem. Daria para fazer a couve de crispe, que o Lucas deu a ideia hoje também, colocar aqui por cima ia ficar muito legal. Eu adoro couve de crispe. A gente come muito em restaurante asiático, né? Japonês. Uma delícia. Um tomatinho e depois essa geleia de bacon. Mas, gente, fica bom isso daqui. Tem lá a carne embaixo. O queijo. O queijo. Por cima. Para mostrar mais. A rúcula e o tomate. Demais, eu gostei. Agora, essa geleinha que já está pegando consistência. A geleia levou cebola roxa, açúcar mascavo e bacon. Somente esses três ingredientes. Olha que delícia, meu. Adorei o prato, ó. Demais. Incrível, ó. Aí, imagina essa mesma geleinha com uma... Pode ser, se quiser, também com uma filé mignon suíno, uma picanha suína. Nossa, eu arrisco dizer que até no barrião de dois essa geleinha fica boa. Eu imagino. Eu imagino.